Soltar, leva essa mina pra mim de soltar Soltar, soltar, tem um fim de cara na minha bolsa Acheu rapaziada, deixa o pit virar O batalhar não é rolê, é concentração de gangue, o que cês querem ver? Sague! O batalhar não é rolê, é concentração de gangue, o que cês querem ver? Sante! Hey, 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 hey. É concentração de gangue, eu mando bem, pois eu cria lâmpada, não sou gangstar, eu sou gangstain Só que você não entende, te bato nessa base, questão de rima sabe, você vai ficar no quadro Você é gangstain, eu sou tipo a Stein, porque rima boa a cara sabe que você não tem No teta, cê sabe mano que eu tô no caminho Se é lâmpada me chame de o Smith ou Aladim É claro que eu não tenho agora, eu lanço nessa quara Porque eu sou MC, eu só faço de improvisada Só que você não entende, mas vai ficar pra trás Questão de rima sabe, cê nunca é eficaz Você só faz de improvisada, só faz de improvisado Tomou punch na cara e essa cê foi avisado Otário, já não dá pra você no improvisado Nessa base de boom bap cê vai ser eliminado Só que nessa fita mano, sabe o mito Cê falou de lâmpada mano, então vai pedir ajuda pro chamito Só que você não entende, eu faço verso bom Questão de rima sabe, parça que eu tenho o tom Não é chamito mano, ó uma papo de kids Já que é pra pegar o genes eu compro lá no Habibs Tanto faz, cê sabe o que é que eu mantenho Pois pro estale bom no boom bap ou trap eu mantenho É no Habibs mano, eu venho pra improvisar Você é kamikaze, eu ala rock bar Só pra quem entendeu o verso que eu fiz Questão de rima sabe que eu sou muito mais raiz Ala rock bar até amanhã Pra boom bap você não serve A rala rock tom se sai Aqui você não serve pra essa fita Por isso que nesse freestyle você improvisa Vamo lá, vamo lá Moro no palá cima do Joezinho Joya 1 a 0 Jai e Freelipe, cola Freelipe, cola Big Mike Freelipe começa Vem lá vai, virava na bota Vamo aí família Ai, querendo levantar a mão vai trabalhar o feriado hein Uou, 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 uou Mano, é, eu não sou ala rock bar porque o Felipe é só MC mas elevada que vai bombar Sério mano, por que eu vou rimando meu mano agora é levada tranquila Como se você não aguenta? Por que você trouxe uma mochila? Por que que trouxe uma mochila? Por que eu sei que eu recordo? Sabe meu mano que eu te ataco na velocidade de um guepardo Fala de ala rock bar, esse mano aqui não dá match Ele fala de ala rock bar, mas é menor, mas é pumba pet Mano é tipo um guepardo, já vou rimando eu não arrumelo Eu vou tipo a puma, deixei você no chinelo É fácil mano, porque eu não me bato tanto né? Por que você tenta, não vai ganhar nem se vir com fé Tudo bem, só que aqui você rimando dá dó No chinelo é da puma, vai dessa puma melhor Então sabe que você é muito limitado Joga o chinelo mano, pois você não tá preparado Eu vou pra melhor, pra melhor meu mano, você falou a verdade Você abaixa, abaixa, não conseguiu nem metade Aí fica difícil, mano que eu vou na sessão Claro que eu vou pra melhor, tô em constante evolução Abaixa, abaixo da metade, com certeza você é o ripo Só que minha dupla metade é o dobro do seu triplo Então, sabe que agora sem dar um truque Eu sou metade de MCL, metadinha de Facebook Você citar sua dupla, falar que ela quer o triplo Então desce daqui, vem você batalhar comigo Porque você não aguenta, você tá bem fraquinho Não aguenta sozinho e sinta um amiguinho Vem você batalhar comigo, trouxa leva a bola nas costas É fácil atacar quem não tem direito de resposta E aí, você não vai adiante, faz o seguinte Faz seu dever e vem batalhar comigo antes Terceiro! 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 Não deu, não deu, não deu Vamos lá, família Barulho para as rimas do Felipe Mãos para o Felipe! Big Mike! Mãos para o Felipe! Mãos para o Big Mike! É terceiro! Familiar! Cola a Jairo! Quem começa? Aê, aê Quem começa? Jaiá, ataca Joga a mão pra cima, família, terceiro round Cabuloso, certo? De verdade, mano, vocês tão ouvindo? Joga a mão pra cima, porra Aê, aê Tipo, fumar, né, mano? Aê, 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 aê É tipo, fumar, meu mano Eu pego na visão De potline sem ficar sem A no seu pulmão Não dá, hoje eu vou ter que te quebrar Nessa batalha, perceber que nesse freestyle Cê só vacalha Eu posso ficar sem A no meu pulmão Porque hip hop é mais que oxigenação Até porque cê sabe que cê não é capaz O que o pulmão não faz na batalha Minha alma chega e faz Mas você sabe, mano, que eu já chego até de Firefox O hip hop combina, mano, igual a Sinox Então pega, hoje eu tô tendadão pra te quebrar Não tenta, mano, pois eu te mato sem improvisar Hip hop e a Sinox realmente combina Sabe com quem combina a Sinox? Com a sua Tramontina Então, exatamente o que cê traz Por isso rima boa, você vem e cai pra trás Tramontina, mano, eu tô no caminho Não tem panela, só que eu sou um menino maluquinho Então pega, quero ver saber Nesse freestyle eu vim só pra acabar com você Cê é menino maluquinho, eu sou um menino hip hop Só que cê é modernizado, panela é da Polishop Então, por isso que não dá pra você Questão, cê não aguenta quando diz que o derapê Faz ideia, mano Que panela é da Polishop? G.A. é gangueiragem, é panela do hip hop Então pega, quero ver cê provar Nesse freestyle não dá pra você impactar Contradição, não sei se vocês viram Falei que ele era panela e ele falou do hip hop Então sumiu Então, você fica pelo caminho pra quem for bater no cara que tá se matando sozinho Palmas pra essa batalha E vamos lá Barulho para as rimas do Joya Big Mike Big Mike e Joezinho Próxima fase Palmas aí pro Jair e pro Felipe Quebrada E vai lá Andando E vai pra você E vai pra você